Mas a finalidade da universidade é encontrar o marido adequado. Rosie já fez isso. Olha, aí vem aquela mulher vulgar, a Brown. Vamos antes que ela se sente ao nosso lado. Olá, meninas. Esperava encontrá-las para o chá. Sinto muito, mas chegou tarde. A Condessa e eu estávamos saindo para tomar um ar no Converse. Que ideia maravilhosa. Precisamos atualizar nos boatos. Boa tarde. Condessa. Condessa.